Está rindo muito alto, você pode ir lá para a última fileira, por favor? Ai, gente, eu levo muito jeito com criança. Ai, tão fofinho. Tá me dando até vontade de ligar para o Lindomar, para a gente fazer um, assim, mini-blogueirinho. Imagina o nosso filhinho, assim, na internet. Oi, Peixua. Muito fofo. Bom, eu vou lá dentro para ver como é que está o estoque de fraldas. Com licença. Olá. Olá, que tal? Olá a todos. Olá. Ai, que alegria. Ai, caramba. Ai, bebecito, que coisa mais linda, bebecito. Ai, já tenho certeza que foi o destino que botou esse bebezinho aqui para mim, para que eu cumprisse a minha missão de ser a mais linda, a mais maravilhosa mãe que já pisou nessa terra. Ai, que lindo, que lindo. Ai, vem aqui, vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Guantanameira. Guarira, Guantanameira. Guarira, Guantanameira. Guarira, Guantanameira. Bem que a Xuxa tinha razão. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dar toda a coragem que eu quiser, que não me falte forças para lutar. Seu nome vai ser Sasha. Que lindo. Que linda, vou te levar para conhecer o mundo todo. Cuba, Miami, Murundinho, Praia Grande, todos os lugares que o Vagicola já passou. De onde você é? Hein, querido? Não tem uma etiqueta no pé dele? Eita, Alejandro, eu nem sabia que você estava grávida. Não fala merda. Eu não tenho como ficar grávida. Claro, porque você não tem os órgãos necessários para tal feito, não é? Não, porque faz muito tempo que eu não transo com ninguém. Faz sentido. Mas vem cá, isso não explica esse bebê aqui na sala. Reginele, ele estava aqui paradinho, bonitinho, ali no carrinho. Eu tenho certeza que foi o universo que botou esse bebezinho aqui para mim. Que universo, Alejandro? O universo cheio de coisa para fazer. Vai parar a vida dele, pegar um ônibus, ir para o Meia, entrar na pensão, invadir essa casa e botar um bebê na sala? É, ouvindo você falar assim parece absurdo mesmo. É. Agora, absurdo é você achar que tudo é possível, entendeu? Eu já me arrependi, inclusive, de ter te mostrado aquele disco da Xuxa, tá? Ai, Reginele. Vem cá, isso aí não é um engano, não? Reginele, Reginele, o que a gente vai fazer com esse pacotinho lindo? Bom, de pacote eu entendo, né? Isso aí não é muito diferente de uma encomenda na categoria RPC número S28. Não entendi. Você não entendeu porque você não é carteiro, meu filho. Pode saber que essa hora tem alguém em casa, com uniforme azul e amarelo, morrendo de rir dessa piada, entendeu? Até porque uma categoria S28 nunca poderia ser o RPC. O RPC, meu Deus, que piada boa. Ai, que merda de piada, hein, Reginele. Não tô entendendo nada. Ah, agora você quer que eu explique a piada também. Meu querido, segue o baile. Se a gente for parar toda hora o vai e cola pra eu ficar te explicando piada, a gente não grava hoje, tá? Faz o seguinte. Me dá aí esse pacotinho. Ah, pacotinho. Ah, pacotinho. Agora entendi. Pacotinho. Você é muito engraçado, Reginele. Você é muito engraçado, Reginele. Dá, 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 dá. Pra chacoalhar a criança. Segura, segura. Olha, Reginele, você leva jeito, Reginele. Eu levo jeito, claro que eu levo jeito. Agora só. A gente tem que descobrir quem é a mãe desse bebê, viu? Sou jo, sou jo, a mãe. E você é o pai. Oi? É que tá. Que lindo, que lindo, Reginele, você descoberta. Que bom que a gente tá conversando sobre isso, cara. Calma, 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 não. Bota a cabeça no lugar. Essa hora deve ter uma mulher desesperada procurando esse bebê. Não, que eu estava procurando. Que eu encontrei, finalmente. Que eu vou ter a minha própria família. Calma, não, não. Larga o pé do pátio. Larga o pé do menem. Ele não é de borracha. Que isso? Meu Deus, você tá delirando? Deixa que eu tenho a cabeça mais centrada, mais no lugar. A cabeça mais prática. Eu vou falar com um jeitinho com ele. Ô, menininho, eu consigo, menininho. Ô, meu Deus. Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê a mamãe? Sou jo! Sou jo! Mamãe, já falei 50 vezes. O papai vai levar você pro trabalho. Vai levar você pro correr. O pessoal da RH vai achar você muito bonitinho. Reginele, Reginele. Nós temos uma coisa mais importante pra resolver aqui. E o quê? O quê? O quê que a gente tem pra resolver? Você não tá sentindo esse cheiro de bosta? Fez cocô no figurino de novo? É o bebê? O bebê tá todo cagado! Meu Deus! Calma aí, meu Deus. Como é que a gente vai achar uma fralda nessa pensão agora? Bom, a gente pode pegar alguma coisa lá no quarto do Ferdinando, um pano, um abadá. Ou então, sei lá, plástico bolha. Eu tenho plástico bolha e a gente improvisa uma fralda. Sim. A gente pega o plástico bolha e enrola tua cara de idiota. Não fala assim comigo na frente do nosso filho. Ai, desculpa, desculpa, carinha. É assim que eu gosto que você me trate. Não tô falando com você, tô falando com ele. Carinha, carinha da mamãe, carinha. Ok. Vamos lá, vamos tentar resolver isso. Vem comigo. Vamos. Vamos resolver. Pega o bebê conforto. Vou pegar aqui pra você. Ô, meus filhos negros. Vamos, trocar a fralda do nosso filho. Que família linda. Oi, galera. Já tô aqui com as fraldinhas do Neném. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar uma foto por dia durante 30 anos. Pra vocês acompanharem, assim, não perderem nada do crescimento dele, né? Vem cá, fala com a galera. Oi. Gente, cadê o Neném? Baby. Baby. Baby, 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 rua, baby, baby, baby. Calma, Jéssica. Estou aqui. Eu também tava procurando as pessoas, mas agora que nós se encontrou, tudo certo. Eu tô procurando o meu bebê. Como assim? Seu bebê? Mano, eu fiquei nove meses procurando as pessoas. Eu não pari, não. Se não pariu, ainda tá indo, né? Tá aí, ó. Deixa eu falar com ele aí. Ô, bebê da Jéssica. Firmeza? Tua mãe tá te preocupando. Eu tô procurando aqui, garoto. O bebê que tava aqui no carrinho. Mano, mas onde tá o bebê? Eu não sei. Vamos procurar? Vamos. Eu vou no meu quarto e você procura lá fora. Firmeza. Pelo menos eu tenho alguma coisa pra fazer nesse episódio, né, mano? Porque tá embaçado isso daí, mano. Do nada, só uma criança, mano. Os caras que são bem loucos. Vou dizer pra vocês, viu?